salve gamers plantam muito bem vindos voltamos a junho de 84 aqui em software inc esse jogo que é bem mais complexo que eu pensava tem muita coisa a gente fazer aqui a gente pegou um contratinho de suporte mas a equipe de suporte não chegou ainda tô com problema um pouco disso olha só eu tô com três coisas rolando aqui na equipe core e uma aqui na contratos que a gente já pode finalizar deu uma maneira adequada mas sim a gente ganha dinheiro então esse cara aqui ó eu vou atribuir vamos ver esse cara aqui vamos atribuir a equipe de contratos tá vamos jogar para contratos e ver se o negócio dá uma andada aqui tá especialmente no meu tabajara office aqui que está um pouco parado né o pessoal pedindo aumento eu vou aceitar até 200 reais hoje 259 então aqui vai ter que baixar mais ou menos para 64 aqui ok tá a velho olha lá que beleza em mais um problema que eu não sabia que tinha essa pedido jogo cara vai roubar a gente aqui a fazer uma limpa olha lá que fez a limpa mesmo a roupa a polícia o cara saqueou 25 itens peraí assaltando saqueou mas tem duas mensagens cadê a segunda eu tenho aqui alguma coisa que eu posso fazer com isso aqui clique no olho clique em restaurar mobília tá aqui que ele roubou tem algumas coisinhas que saíram aqui tá vou ter que fazer algum pequeno ajuste aqui tá ok vamos lá vamos primeiro pegar por aqui então 14 24 e 19 aqui tá 19 24 e 25 então aqui que tá faltando faltando um relógio já digo para vocês vão arrumar aqui algumas coisas até bom a gente fazer um pouquinho de algumas coisas diferentes aqui então aqui tá faltando um relógio tem que clicar aqui no escritório fica mais fácil de me achar colocar aqui relógio um pouquinho de humor tá faltando esse aqui não é de mesa tem que ser essa daqui tá esse cara que tá aqui trabalhando eu vou ter depois que ver quem que é aqui também tá bem vazio a gente podia colocar alguma coisa especialmente um cara desse aqui ó né já para dar uma privacidade maior para ele ali então vamos lá 19 24 e 25 19 24 e 22 tá bom aqui que a gente vai ter que mexer diferente então 9 de eficiência 9 de humor vamos colocar aqui uma planta que grande já vai melhorar humor para caramba mais um tapete que a gente vai colocar bem diferente esse aqui talvez você pode virar diferente por favor aí e vou colocar ainda mais um cara aqui vamos ver então vamos desmantelar algumas coisas aqui vamos mudar a brincadeira aqui cara vamos fazer com escrivaninhas vamos fazer um modelinho aqui tá aqui eu tô fazendo uma cadeirinha mais simples computador né o telefone para dar mais serviço aí vamos colocar em cima aqui então esse cara aqui o quadrinho lá de lei né ok se eu consigo tipo agrupar tudo para copiar para outro lugar aqui vamos ver selecionar móveis aleatorizar aparências mudar aparência cor duplicar então essas coisas que eu tenho para cá a gente vai tirar tá clica e delete clica e delete porque o telefoninho faz diferença na mesa lá 14 29 19 mais ou menos aqui assim tá vamos ver vamos ver que que isso vai dar são seis da manhã já vai começar mais um dia aqui a gente mudou um contrato de lado para tentar agilizar o nosso tabajar software aqui quero ver se ele vai ser lançado ainda hoje tá esse aqui também tem dois meses restante tá bem complicado contratinho aqui tá complicado suporte 108 pessoas esperando vamos dar uma olhada a satisfação tá muito ruim vamos ver como é que fica isso aqui e vai subindo bastante nossa que beleza cara dois caras da conta tranquilo a beleza cara vou meter mais um contrato de suporte cá esse aqui é um antivírus vamos pegar um outro suporte aqui então de opa não é que não perdão é a gente tem aqui nas ofertas da que a gente tem de suporte o spacecraft gostei do nome cá é um jogo né a certeza tem lá mais um contratinho se for o caso a gente pega mais um terceiro cara porque é o suporte é muito lucrativo que já acabei de perceber isso cadê a minha tia da limpeza já foi embora também não chegou agora ok cara a equipe de suporte com dois contratos está tranquilas cara eu vou ver a não vou pegar um terceiro agora eu quero ver na virada do dia quantos vão acumular aqui tá mas dá para a gente fazer alguma coisinha nessas mesas aqui ficar um pouco mais legal em os catos esperando o trabalho cá vou acelerar aqui hoje estão bom bom acabou o dia olha lá nove e quatro vamos pular é o meu cara ali que está ficando para trás aqui o tabajara tá a gente não está conseguindo fazer alguma coisa vamos pular essas dicas aqui essas coisas aqui tá fecha aqui análise marketing vamos anunciada a que já está lançada a já perdi a data lançamento vou fazer o comunicado de vou colocar para dezembro vai dezembro de 84 ok adiar não então já tinha coisa mesmo não faz diferença né cara já tô perdendo aqui alguma coisa vamos jogar para dezembro aqui de 84 da ok sim vamos adiar vamos fazer mais algum marketing de uma demo vamos disponibilizar aqui uma demo foi enviado a imprensa aqui vamos ver o que a gente consegue fazer agora cara não vou pegar mais nada até a gente tentar resolver ó isso aqui se zerar eu vou pegar um terceiro contrato aqui de suporte tá é muito lucrativo cara inclusive cara eu tô com uma grana bem boa a gente tem um juros em jurinhos legais aqui não está tendo muita sorte com ações só a rosinha aqui que é o INU que está subindo e eu não tenho nada da INU vamos colocar 100 mil na INU na INU aqui tá ok vamos pegar aqui eu tenho mais aqui uma educação de um empregado rocolongue a educação vou falar para vocês eu não estou entendendo muito bem eu entendi que ele tem mais um ponto de programação para usar eu iria colocar em sistema tá então se eu for aqui educar olha tem aqui a opção de uma coisinha branca aqui e aqui ó se eu for clicar aqui já foi mas está branquinha eu não sei porque que não fica sabe não sei alguma coisinha que não está muito legal ainda ok bom a gente está ainda na achei que tinha acabado o dia vamos tentar contratar um terceiro cara para o suporte vamos ver se ele consegue ser uma liderança dessa equipe aqui tá vamos filtrar por contabilidade com compatibilidade na verdade né com equipe suporte de preferência multissuport tarefa com multitarefa esse cara aqui tá bem legal velho tá vamos ver que a gente vem aqui mais nossa aqui tem dois com dois tá mais interessante ainda cara eu vou na eva norton lá vamos contratar a eva norton tá a eva norton vai sentar aqui aqui nós temos vamos fazer como está na sequência aqui né reg e rigoberto rigoberto cara esse nome eu gostei demais acho que eles vão trocar de lugar aqui hahaha eu fiz isso ai cara beleza e com o terceiro pessoa eu vou pegar mais um terceiro contrato de suporte que dá muito boa cara suporte é muito lucrativo só que agora cara eu vou ser usado como a gente pegou um usado não né a gente só tem contrato de 20 mil aqui eu já peguei um jogo e um antivírus vamos pegar alguma outra coisa software escritório a gente vai ter o nosso um sistema operacional aqui ó tá tem três caras no suporte agora aqui amanhã a gente vai ter um terceiro já estamos chegando a 5 estrelas ó o gato aqui cara tá vamos acelerar as coisas precisam andar urgente aqui na nossa empresa mas não tá andando no ritmo que eu queria o desenvolvimento cara por isso opa que tem aqui o software times análise não é muito conhecido nós realmente ouvimos sobre o Tava Jara realmente eles realmente vão ter que polir e possuir um conjunto de recurso decente vai sair em qualquer momento agora e aqui nós temos mais um empregado com um pontinho Robin Torres Robin Torres trabalha com design programador e artista ele é meio que multifunção eu vou colocar acredito que um pontinho do artista nível 1 aqui pra ele não vamos colocar então sistema nível 3 aqui pra ele ver o que que tem marketing aqui vídeos e fotos aqui ok vamos ver o que que rola aqui é na verdade precisaria de uma outra equipe de marketing aqui também mas essas coisas não estão andando essas três não estão andando como eu queria esse cara é dezembro esse cara vai ser entregue assim é esse mês tá esse cara tem um mês bora pra amanhã estamos com quinhentinho aqui tá bom esse cara aqui tá vamos guardar aqui a coisa andar hoje ó o soporte tá bem tranquilo tá dando conta dos três contratos que a gente tem esse cara aqui acabou é assim que a gente vai entregar ele e agora esse cara aqui eu vou atribuir as duas equipes aqui pra gente tentar dar um gás nossa a gente tá perdendo reputação tá vamos focar um pouquinho no meu negócio aqui agora esse nozinho tá monstro cara esse cara ele tem que sair em dezembro pronto ou não se eu colocar aqui a todas as equipes pra ele 222 cara você acabou de ganhar um nivinhozinho aqui aqui um pouquinho menos 315 não todo mundo aqui no aumento foda em e temos mais um cara aqui de educação você ganhou um ponto em designer vou jogar em sistema não há dúvida disso tá dezembro 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 91% faz sair tabajara office release é basicamente um lixo é tá adoraríamos rever tabajara office 0 mas acabamos de ouvir falar dele agora além disso me ligue quando alguém puder me dizer quem devemos saber que é é difícil tabajara office se vamos encomendar mil cópias aqui pra ver e vamos fazer um orçamento de não isso aqui dá pra ir bem mais cara 10 mil cópias tá orçamento mesma coisa de 10 mil aqui dá um ok eu não sei como é que opa tem uma recompensa aqui painel diamante acústico alguns painéis tá tá ok falta basicamente fazer a cozinha ganhar algumas coisas em títulos imprimir algumas coisinhas falta a gente completar todas as recompensas do jogo aqui cara meio frustrante foi aquilo a equipe contrata a parada então vamos pegar de novo alguma coisa pra eles fazerem só que tem que ser de uma qualidade um pouquinho um recurso de jogo aqui razoável vai pra equipe contrato que vai trabalhar lá de boa ali marketing tá rolando aqui tá ok suporte tá com 0 0 0 cara meu suporte tá tranquilaço eu posso pegar muitas coisas aqui de suporte deixa eu desmarcar esse aqui ó o suporte aqui na verdade eu queria tudo menos suporte tá tá o suporte tá tranquilaço e a gente vai pegar o segundo jogo suporte aqui será tá vamos deixar tudo aqui de volta cara não tô não quero me perder eu tenho um suporte for tabajara office que é o meu tá na verdade esse aqui a gente pode atualizar corrigir egos não tem erro aqui entendido tá aqui tá indo bem o marketing indo bem aqui tá indo bem eu preciso fazer alguma coisa vamos tentar fazer alguma pesquisa sistema pesquisa sistema querido 13 vezes nível 3 sistema caramba tá áudio 12 nível 3 então acho que não é o caso a gente não tem uma equipe desse naipe ainda fazer pesquisa financeiramente cara a gente tá perdendo um pouco de dinheiro tá tudo mais ou menos aqui título eu tô conseguindo uma grana maior tá tá livre para sacar já tem mais 51 mil aqui que a gente pode depois usar quando ficar tudo para sacar a gente vai ter um milhão tá aqui que tem aqui este meu contrato tem uma ideiazinha aqui foi reduzida vamos ver aqui que a gente consegue fazer então qual que vai ser uma ideia gerenciar contratar servidores gerenciar projetos e de renato martins desenvolvimento core 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 gcc protótipo de software bom a gente fez um software escritório com assinatura mensal que não deu boa eu acredito que eu vou tentar fazer algum software novo mas algum ah vamos tentar fazer um antivírus cara que vai ter um verificador de arquivo alertas de malware bloqueio bloqueio anti-spam seria legal ah isso aqui ainda não é suportado aqui tá legal interesse desejado vamos lá vamos tentar fazer aqui o rmscan tá vamos desenvolver ver se vai dar certo você não examinou as opções avançadas não então não avançado peraí o que que é isso aqui vamos ver rmscan antivírus default preço baseado em assinatura não ip gcc o que que é gcc concorda tudo server zero aqui estimativa menos que um ano design recomendado programadores custo licença framework você não você não gastar algum tempo de desenvolvimento para criar um framework pode ser usado para acelerar desenvolvimento de projetos não vamos pro próximo sistemas operacionais tem esse aqui só limite tecnológico detalhes menos que um ano editor e margin point tá proteção passiva vamos deixar assim mesmo cara não sei muito bem perdão perdão vamos lá tá vamos voltar tudo aqui vamos clicar em desenvolver eu tenho então o rmscan sendo desenvolvido aqui já começa a ficar complicado isso aqui cara eu vou tirar o suporte daqui realmente pra gente ficar mas ó tem uma equipe de contratos tem uma equipe core tem o marketing do nosso software anterior ok voltando a melhorar a coisa aqui realmente o lançamento do meu software foi desastroso o que que nós temos aqui cara por que que tinha o símbolo de 2 ali sei lá ok então o marketing aqui tá rolando não esse aqui é o desenvolvimento do outro lá faltam 3 meses né o marketing tá escasso ok vamos juntar grana objetivo é esse eu quero uma outra sede eu quero salas maiores poder aumentar minhas equipes tá ó esse aqui já vai acabar desenvolver aqui marketing finalizar finalizou não vi resultado não tem número de reconhecimento mais não tem mais nada deixa eu dar uma olhada aqui se a gente consegue ver alguma coisa meus lançamentos tá baixaram office razoável criador usuários ativos tá ele deu um horrível lucro tô com tudo em estoque não vendi nada cara pela mãe do guarda cara ok fazer o que vamos nem mexer mais nele deixa quieto fracasso do tabajara vamos lá vamos lá vou fazer um antivírus então aqui como é que ficou já saiu ainda não ações mas não tô conseguindo ganhar muito dinheiro cara se eu ganhasse milhinho milhinho com isso aqui eu sacava só pra gente ficar com milhinho de volta mas esse tipo de investimento não dá resultado até agora não cara os concorrentes aqui é o meu valor quanto eu tenho no banco quanto é meu valor tem bastante concorrente a gente tá bem mal tá bem mal mesmo isso aqui a gente já pode desenvolver Scarlet e Geoalpho mas eu não possui seguidores certificado de iniciar seu esforço no marketing cedo ou ninguém comprará esse produto vamos fazer o marketing eu não vou atribuir uma data de lançamento que eu acho um pouco é uma boa ideia manter o hype depois de ganhar seguidores para elas não esqueçam esse produto vamos fazer um investimento aqui na imprensa ninguém é competente com o nível 3 ok é eu preciso depois aumentar aqui um pouco o meu marketing ali tá entendi também um dos motivos de não ter ido bem a brincadeira ali né ok vamos acelerar aqui mais um tá indo muito bem aqui o nosso RM scan o desenvolvimento dele eu não coloquei data de lançamento o chip pack a gente vai conseguir hoje a gente tá em um período de queda hein financeiramente a gente tá num período não muito legal vamos entregar esse cara aqui cara inadequado mas deu um lucro já vai tapar um pouco aquele buraco ali tem gente que pode de educação aqui Broker Wilson ele ganhou um ponto em designer de forma em 3D pra ele ah não ele tem aqui né ah não ele tem aqui né como fornece aumento de velocidade para projetos de 15% vamos pegar o 3D aqui tá Robidam ele ganhou um ponto em serviço educar eu queria educar ele no serviço suporte não tem como tá bom vai aqui então e vamos pegar um software mais aqui pra equipe de contrato a Remisca tá com as duas entendido então vamos atribuir vamos desatribuir da equipe core aqui da equipe suporte tá eu vou pegar lá e deixar fazendo de contrato vou fazer alguma outra coisa um sistema bom aqui ó vai dar uma graninha boa para a equipe de contratos vai me dar mais 28 mil quem sabe a gente consegue reverter essas quedas aí tá a equipe não peraí isso aqui o Remisca tem que ficar com a equipe core e tirar o contrato se eu errei aqui tá aí essa é a minha ideia eu tenho seguidores cara reconhecimento do software de escritório muito bom olha já muda um pouquinho a coisa deixa eu dar uma olhada aqui como é que tá meus os meus softwares escasso escasso eu tenho alguém já comprou cara vamos ver né o que que dá aí bom galera eu vou estar encerrando por aqui para não me estender demais destaque de hoje com certeza fica o ladrão vocês viram ali né que veio roubar a gente e o fiasco do tabajara software vamos tentar melhorar com o antivírus aqui deu uma piora aqui devido aos resultados do tabajara a gente vai ter que aprimorar algumas coisas na minha empresa mas eu tô na minha cabeça que eu preciso de uma sede nova não sei se esse é o caminho mas digam vocês o que vocês acham muito obrigado a todos que estão assistindo participe nos comentários que amanhã a gente tá de volta mais um episódio até